Quem me dera Quem me dera Vencer as horas a andar Para chegar à primavera E ao dia em que eu me cansar Para chegar à primavera E ao dia em que eu me cansar A vida sempre começa E ao dia em que eu me cansar A vida sempre começa E ao dia em que eu me cansar E ao dia em que eu me cansar Que tudo há de conhecer O dia em que eu me cansar Que tudo há de conhecer Ainda bem podes crer O meu pai eu tenho estrança Ainda bem podes crer O meu pai eu tenho estrança De um dia em que eu me cansar 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 É o melhor que se tem Canto se brincos à tua Sem fazer mal a ninguém Canto se brincos à tua Sem fazer mal a ninguém Ser crescida, ser mulher Tu não me digas que não Ser crescida, ser mulher Tu não me digas que não Vou fazer o que eu fizer Sem-te dar satisfação Vou fazer o que eu quiser Sem-te dar satisfação Olha aqui estas raparigas Mais velhas são casadas Olha aqui estas raparigas Mais velhas são casadas Vão sempre a fazer intrigas Estão sempre a fazer intrigas Estão sempre a fazer intrigas Não tenho nada com isso Quero ser livre e cansar Não tenho nada com isso Quero ser livre e cansar Ter mais idade e por isso Minha hora é eu me cansar Ter mais idade e por isso Minha hora é eu me cansar Oh minha filha querida Eu venho que eu pedido Oh minha filha querida Eu venho que eu pedido Vais ter um dia na vida Saudades cantar comigo Saudades cantar comigo Vais ter um dia na vida Saudades cantar comigo Sei que contigo aprendi Muitas canções Sim senhor Sei que contigo aprendi Muitas canções Sim senhor Mas há quem diga por aí Que eu pensei ao professor Mas há quem diga por aí Que eu pensei ao professor São as línguas do povo Onde sempre a inventar São as línguas do povo Onde sempre a inventar Não dizem nada de tudo Só sabe é criticar Não dizem nada de tudo Só sabe é criticar Para o meu pai e minha mãe Para a família é querida Para o meu pai e minha mãe Para a família é querida Para tudo o povo também É de cantar toda a vida Para tudo o povo também É de cantar toda a vida Para o meu pai e minha mãe Para o meu pai e minha mãe